Sejam todos bem-vindos ao meu canal, ao nosso canal. Se você já é inscrito, você já está em casa, se você não é inscrito, já sabe o que fazer. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho e no final do vídeo deixa o seu like, se você gostar é claro, mas eu acredito que você vai gostar. Vamos lá, essas dúvidas a respeito de conexão, lentidão na conexão, é uma dúvida recorrente. Um dos vídeos que eu mais tenho acesso aqui, mais eu tenho visualizações, é o vídeo sobre internet lenta, conexão lenta, não consigo baixar nada. Então é tudo um pacote só, senta que lá vem história, porque eu não tenho como eu explicar isso de forma como as pessoas querem, às vezes, em um minuto, dois minutos. Então eu vou precisar de um tempinho para explicar para vocês. Eu tentei aqui separar em quatro passos, em quatro dicas principais para você entender o porquê você não consegue fazer um download, o porquê que você não consegue, que a sua conexão está ruim e quais são os principais motivos. Vamos lá, o principal motivo, você tem que verificar a sua conexão, como que você verifica? Primeiro, se é uma conexão cabeada, se o seu cabo é novo, se o seu cabo é velho, se a sua placa de rede, se ela é on-board, ou seja, se ela faz parte do computador, se ela é, se o seu computador já é um computador antigo, a sua placa de rede já não, pode não ser muito boa, né? Ah, o que eu faço? Você tem que comprar uma placa de rede off-board, uma placa de rede ao qual você vai plugar no seu computador, ou comprar aí um adaptador USB Wi-Fi, para você poder também estar conectando o seu computador sem fio, mas aí tem que comprar também um adaptador USB Wi-Fi, né? Agora, como é que você testa? Eu vou aqui te dar uma dica básica, né? Como é que eu sei? Qual é a velocidade de conexão? Como é que está a sua internet? Eu vou te dar esse site aqui, ó. Vou medir aqui o meu, né? Ah, e como é que eu sei que poderia ser melhor? Você tem que saber qual é a sua internet contratada, né? Lembrando que o seu modem, se o seu modem for antigo, tiver mais de dois anos, pode ser que o seu modem já esteja cansado, já esteja velho, e por isso também não vai entregar a velocidade contratada, né? É muito importante, as pessoas às vezes esquecem, tem o mesmo modem há cinco anos, seis anos, é óbvio que ele já está, já, vamos dizer assim, ele desgastou, né? Todo eletrônico, com o passar de dois anos, ele perde, né? Ele perde velocidade, ele perde, vamos dizer assim, qualidade. Então, se o seu modem, você tem um, contratou aí uma internet, e esse modem já está funcionando há mais de dois anos, pode ser que ele esteja já com perda na velocidade. Tá aqui, eu fiz um teste aqui, e nós sabemos também que a internet mundial está lenta, porque está todo mundo em casa, então está lento o mesmo negócio, mas a sua pode estar mais lenta do que o normal, tá bom? Então, vamos lá, aqui a minha está dando 11 MB de download, e 20 MB de upload, tá? Agora, ele também é flutuante, tá bom? Se você vier aqui medir, pode ser que dê outros parâmetros, tá bom? Então, assim, esse teste pode ser feito várias vezes por dia, até para você ir acompanhando. Mas, se você verificou que os padrões aqui, que você está observando aqui, são completamente diferentes, tá? São completamente diferentes daquele que você contratou, então, está na hora de você ligar para a sua operadora e falar, olha, eu quero que troquem o meu modem, tá bom? Você pode aí trocar o meu modem, e vão falar aqui, qual o motivo? Aí você fala, lentidão, eles têm que trocar, porque eles sabem disso, eles sabem que o que eu estou explicando para vocês aqui é verdade, tá bom? Você diz, olha, eu sei que depois de dois anos, há aí um desgaste no equipamento, então, eu quero um equipamento novo. Você tem esse direito, se você está pagando, você tem o direito de pedir um modem novo. Então, vamos lá. Se você fez isso, trocou o seu modem, sabe que o seu computador tem uma boa placa de rede, ou o seu adaptador USB, Wi-Fi, também pode ser um adaptador PCI, um adaptador que você ponha dentro do computador, ou já veio com o seu computador um adaptador Wi-Fi, uma placa Wi-Fi, né, no seu computador. Ou você tem um notebook, que já tem também, já vem embutido aí, já vem on-board. Então, se você sabe que não é, não é o cabo, cabo de rede, porque, geralmente, quem tem PC gosta de ligar no cabo de rede, que é mais rápido. Então, se o seu cabo de rede não é velho, e sua placa de rede não é velha, e nem o seu adaptador USB ou on-board, não são velhos, então, você pede para tocar o modem. Trocou o modem, fez tudo isso, você já tem aí 50% do seu problema resolvido. Ah, mas como assim 50% do meu problema resolvido? Gente, vocês têm que saber que, às vezes, o site ao qual você está solicitando o download tem um limite de velocidade. Muitas vezes a gente se engana, acha, pô, eu tenho uma internet fera, eu tenho um computador fera, tudo do bom e do melhor, e eu continuo fazendo downloads aí com velocidades ridículas. Por quê? Porque o site ao qual você está solicitando o download tem um limite de banda. Como assim um limite de banda? É pago, ainda mais se for um serviço gratuito. Quando você cria um site, quando você cria uma página, você tem ali um limite de velocidade, um limite de megas para transmitir. Então, o cara, às vezes, não quer gastar milhões com isso e põe lá uma velocidade X. Quando atinge aquele limite, fica no mínimo. Então, como é que você resolve isso? Você vai, já indiquei aqui várias vezes, um gerenciador de download. Então, assim, para você conseguir fazer um download despreocupadamente, não vai cair, não vai interromper o download, ou se interromper, você consegue recuperar, você tem que baixar aí um gerenciador de download. Eu instalei aqui um free download manager. Eu não tive como testar porque não tem nenhum download para fazer. Está bem? Não tem aí nenhum download para fazer, então não tenho como testar. Eu indico a você, eu vou indicar três. Vou indicar três. Vou fazer melhor, eu vou indicar cinco. Tem gente que usa o Orbit, tem gente que já usa uns aí. Eu usei muito o Torrent, né? Sempre baixei, a minha vida toda, baixei por o Torrent. Quem já conhece, já sabe que é a melhor maneira de você fazer os seus downloads, é por Torrent, né? Mas se você não sabe o que é isso, não tem problema. Você pode baixar um desses cinco gerenciadores de download. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá bom? e você vai instalar um deles. Tem que ser só um, tá bom, gente? Se tiver vários, vai dar problema. Tem que ser só um, por isso aqui eu instalei só um, né? Basicamente, ele vai funcionar de forma automática, né? Ele vai ficar fechado aqui, aqui embaixo, ó. Vai ficar fechado aqui. quando você clicar num link pra fazer o download, ele já vai abrir. Na instalação, ele já pergunta se você quer que ele seja padrão. Então, eu não vou entrar no mérito aqui da instalação, porque é muito simples, é muito tranquilo. Ele já vai abrir automaticamente e já vai ficar aqui o seu download. Se der algum problema, parar o download, ou, não tem problema, você vai lá, ou se quiser pausar também, você pode aqui pausar e depois continua, né? Então, é uma forma de você não perder aí os seus downloads que você estiver fazendo de algum site, seja lá de onde for. Tá bem? Então, vamos lá. Gerenciador de download, o site pode ser lento. E aí, por último, por último, se você fizer tudo isso que eu estou te falando, né? E você vai lá testar de novo a sua conexão. Vamos dizer que aqui eu já olhei. Ah, tem uma dica aqui também muito bacana que eu não escrevi aqui. Eu tinha escrito aqui as quatro dicas principais. Vou dar uma quinta dica aí. O que você pode fazer para ter a tua conexão mais instável? Eu vou tentar aqui mostrar para você. Vou minimizar isso aqui. Você vai vir aqui, ó, em definições de rede e internet. Se meu computador está um pouco lento porque eu resolvi instalar o Windows 10 numa máquina que já não suportava o Windows 7, tá bem? Por isso que está um pouco lento aqui. Mas aguenta aí, gente. Aguenta aí que vale a pena. Vamos lá. Em opções do adaptador, no meu caso aqui eu estou usando o cabo de rede, mas poderia também estar usando um adaptador USB, o procedimento seria o mesmo, tá bom? Eu tenho também um adaptador aqui que nesse momento está desativado. Mas vamos lá, ó. Você vai vir aqui, ó, com o segundo botão do mouse em propriedades. Eu vou depois deixar na descrição do vídeo o passo a passo aqui, tá? Verificar a sua conexão, cabo, placa de rede, modem, gerenciador de download. Vou também pontuar aqui que o site pode ser lento ao qual você está solicitando e teste sua conexão. Vou colocar esses quatro tópicos aqui para caso você queira ali só dar uma vista de olhos e lembrar, né, do que foi dito na videoaula e aí você vai fazer tudo isso aí que eu estou te dizendo. Você fazendo tudo isso, você vai conseguir resolver o seu problema, tá bom? Se você fizer tudo isso e mesmo assim não resolver, aí, aí joga pela janela o computador, estou brincando, faz isso não. Joga pela janela que não tem jeito, tá bom? Aqui, ó, protocolo IP, tá vendo aqui, ó, protocolo IP versão 4, tá bom? Você vai clicar duas vezes e vai abrir essa janela aqui, ó, tá? Que você vai colocar esse DNS ou porque esse DNS aqui eu peguei num site daqui da onde eu moro, tá? Não sei se todos saibam, eu já falei em alguns vídeos, eu estou morando em Portugal. Então, esse DNS eu peguei aqui de um site, né, português, ou seja, pode ser que não funcione pra você, tá bom? Você vai pesquisar no Google, né, um DNS gratuito, é claro, porque tem DNS pago também, tá bom? Então, assim, esse servidor de DNS é um servidor local que eu peguei. Então, você pode aí colocar esse DNS aqui, 1, 1, 1 e 2, depois 1, 0, 0, 2, e não funcionar muito bem pra você. Então, você pesquisa um DNS, tá, de um servidor local, aí, no Brasil, e você coloca. é uma dica também, tá, eu percebi que a minha conexão ficou mais estável, tá bom? Tá mais estável. Sem contar que a conexão fica mais segura, tá bem? Então, fica aí essa quinta dica, né, que eu não ia falar, mas resolvi falar, pronto, de última hora, que também pode te ajudar. Tá bom? Feito tudo isso, gente, eu tenho certeza que a sua conexão, o seu download, vai ficar melhor, tá bom? Espero ter ajudado, espero ter contribuído aí para que você tenha uma internet mais rápida, né, mais segura. E é isso, gente. Já deixe seu like aí, tá bom? Espero que você tenha gostado, deixe seu like, se inscreve no canal em nome de Jesus, tá bom? E até o próximo vídeo, se assim, papai quiser. Valeu, gente!